Buenas, então vamos continuar nossa série sobre preço médio, agora falando sobre Martingale, eu sei que é um tema meio polêmico, vai gerar emoções, então por favor não leve isso para o lado pessoal, é simplesmente a minha visão, mas como sempre não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser se gostar que ajuda a gente bastante, repositório de códigos em www.scapp.link.com, você vai encontrar lá todos os nossos códigos abertos para estudo, mas sempre na dúvida, se quiser conhecer mais o nosso material, www.scapp.link, tem todos os links úteis que a gente tem para te oferecer, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então continuando nossa série sobre preço médio, é inevitável ter que falar sobre Martingale, porque normalmente quando se fala de Martingale, você vai ouvir também preço médio, tá? Eu vou tentar fazer o argumento aqui do porquê que eu acho que Martingale não é uma técnica estratégica de preço médio, tá? Mas minha intenção também não é que gerar views através de gatilhos emocionais, né? Então a gente teve até uma discussão legal no fórum para membros do canal e alunos do curso, caso você tenha interesse e quiser participar, é um ambiente que é mais técnico do ponto de vista, a ideia lá é discutir mais programação e Profit Chart do que necessariamente entrar muito em análise técnica, modelos operacionais, né? Esse tipo de coisa que tende a virar mais discussões mais pessoais, né? Então eu quero trazer alguns dos pontos que eu levantei lá naquela discussão aqui, né? Mas de qualquer forma apresentar sim o modelo, definir como funciona e também mostrar um código, tá? Porque eu prometi, né? Mas é importante que eu faça essas ressalvas porque no final do dia é o que eu acredito, tá? Então isso aí, vamos começar definindo então o Martingale. Então vamos lá, como eu sempre tenho feito, vamos estabelecer conceitos aqui básicos, né? Sobre Martingale para eu poder também fazer o meu argumento do que porquê que eu acho que Martingale não é necessariamente uma metodologia, uma técnica de preço médio, tá? Apesar de que por consequência vai ser influenciada por preço médio, tá? Mas vamos lá, vamos definir. Martingale é uma técnica de aumentar a aposta após a cada perda. Então vocês devem saber, né? Já devem ter ouvido. Martingale é uma técnica usada em jogos de azar, tá? O que era utilizada, né? Na esperança de que uma vitória subsequente vai compensar todas as perdas anteriores e também resultar num lucro, né? Então o lucro seria a sua aposta inicial, né? Então ela recupera todas as perdas e realiza aquele seu lucro da sua primeira aposta inicial. Como que isso funcionaria transpondo para o mercado financeiro, né? Essa entrada inicial, então, você faria com uma abertura de posição, seja na compra ou venda, com base no seu setup operacional. Sempre lembrando, independente do que você ache de Martingale, gradiente linear, preço médio, tudo isso tem sempre estar atrelado a um modelo operacional. Essas técnicas estratégicas para utilizar preço médio não são necessariamente modelos operacionais, tá? E depois você vai configurar ordens adicionais a uma distância fixa do preço médio, sempre dobrando o tamanho da operação, tá? E aqui são dois conceitos que a gente vai precisar estabelecer para justamente poder fazer essa transposição do Martingale para o mercado financeiro, né? Primeiro que a gente vai usar essa distância fixa, né? Porque no caso do... E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas no caso do jogo de azar, a ideia é de que a sua relação, né? No caso da dobragem aqui da aposta, se mantenha a mesma, né? Ou seja, a aposta em si é a mesma, né? Porém dobrada em relação àquela sua primeira aposta, né? Então a ideia é que a relação se mantenha fixa, né? Então no caso aqui, já agora transpondo para o mercado financeiro, seria a sua relação de risco e ganho, né? Se mantenha a mesma, mesmo que dobrando o tamanho da sua operação, né? Que aí é o segundo elemento do Martingale, né? Que você vai dobrando as suas apostas. E o preço médio age então como uma referência para a próxima operação, tá? Aqui é uma leve alteração, porque como a gente conversou na teoria, né? Se a gente fosse aplicar Martingale puramente, fielmente, a gente fecharia a posição a cada perda, né? E abriria uma nova posição dobrada. Então nesse caso a gente pode até usar o preço médio como um fator aí para nos auxiliar, onde a gente não fecha a posição, a gente simplesmente mantém a operação, porém dobrando o tamanho da compra ali, né? Para fazer então o que seria o Martingale. Agora o Stop Loss aqui para o modelo funcional, ou seja, para reproduzir o Martingale, né? Não poderia haver Stop Loss, tá? Então ele vai servir apenas como um ponto de abertura da próxima operação, né? Justamente com a quantidade dobrada de contratos, né? Onde a operação tem que se encerrar com ganho, né? Que é a premissa fundamental aí, né? Do Martingale. Que essa vitória subsequente vai compensar as perdas, né? E gerar o lucro. E aqui eu tenho um pequeno exemplo, tá? Que eu coloquei onde a gente começaria com uma compra, com um contrato. Teria um preço médio aqui, no exemplo, né? 114, 500. Numa relação de 500 pontos a gente teria um risco e ganho de 100 reais, né? E aí eventualmente conforme o nosso Stop aí fosse sendo acionado, o Stop imaginário, né? Fosse sendo acionado, a gente vai revertendo ou dobrando essa posição. E perceba, né? Como a gente não fecha a posição anterior, a gente agora faz uma compra de dois contratos, a nossa posição passa a ser três, porque é o contrato anterior mais a dobragem, né? E assim por diante. Na terceira compra agora a gente compra quatro, a gente passa a ter sete contratos. Próxima, oito com quinze contratos para a nossa posição. E o último exemplo aqui, na quinta compra, a gente já estaria comprando 16 contratos e estaria agora com uma posição de 31 contratos. E perceba aqui, né? A nossa relação risco-ganho em cinco operações foi de 100 para 3.100, né? E aí está o primeiro alerta vermelho que você deveria ter. Mas o que eu quero falar agora, basicamente, é sobre... E aí eu acho que é onde entram justamente as discussões mais acaloradas e as pessoas ficam mais emocionadas, né? É fazer essa transposição agora de martingale para o mercado financeiro, né? Além dessa transposição mais simplista, que é simplesmente aplicar a ideia, né? Mas é aplicar agora o conceito. É porque a premissa básica de martingale para funcionar nos jogos de azar é de que o jogo seja justo e aleatório, tá? E o que isso significa dizer? No contexto de jogos de azar, um jogo justo vai ser um jogo que você sabe que o cassino não está te manipulando, né? Portanto, não colocou um peso na bolinha para ela ir para um lado, para ir para o outro, não colocou um ímã no mecanismo da roleta, para a roleta ir mais devagar, mais rápido, ou qualquer outro tipo de manipulação do sistema do jogo, né? Então, a gente precisa acreditar que o jogo é justo e aleatório. Portanto, o jogo... O que a gente está querendo dizer é que as probabilidades de ganho e perda se mantêm as mesmas a cada rodada do jogo, né? Então, uma vez que você pré-define, pré-estabelece as regras do jogo, você não as altera no decorrer, né? Então, por exemplo, você não joga uma rodada com uma bolinha numa outra rodada com três, né? Eu não sou um experto em roleta, tá? Mas a gente sabe que tem os números pretos, os números vermelhos, né? Você não coloca no meio do jogo uma cor amarela, né? Ou adiciona número, remove número no meio do jogo, tá? Você tem diversificações do jogo, por exemplo, que jogam com mais de uma bolinha, ou que tem mais números, só que essas condições são pré-estabelecidas antes de você começar o jogo e se mantêm as mesmas no decorrer até o final do jogo, tá? E aí que é o primeiro problema que a gente... Aliás, o maior problema que a gente tem é que é fazer essa transposição por mercado financeiro, né? Dizer que o mercado financeiro é justo e aleatório, tá? E aqui, já, né? Nova ressalva, é só a minha opinião, tá? Você pode ficar à vontade para discordar e rebater, argumentar aí nos comentários, né? Mas a minha opinião é que a gente não consegue fazer essa transposição de que o mercado é justo e aleatório, tá? E claro, vou especificar o que eu quero dizer com isso, né? Mas entenda que é justamente fazendo essa transposição de jogo de roleta, né? O jogo de azar para o mercado financeiro, onde nesse contexto a gente poderia dizer que o mercado financeiro é justo, a gente poderia ter duas vertentes, né? A primeira vertente do... Existe manipulação do mercado em si, né? Acho que tem exemplo suficiente para dizer que com uma certa segurança de que existe, né? Fatores externos que alguns vão argumentar que são causados intencionalmente, vão manipular a movimentação do mercado. Então, por exemplo, a gente pode usar aí um exemplo aí do... Recentemente, os tweets do Elon Musk que estavam manipulando principalmente mercados de criptomoedas, né? Mas você vê que claramente influências externas, às vezes até de pessoas específicas, né? Podem gerar essa manipulação, né? E tem, acho que, exemplo suficiente para isso, né? Agora, na transposição que a gente estava fazendo, acho que o contexto de justo aqui seria diferente, seria uma segunda vertente, seria dizer que a sua corretora, a sua operadora, estão em conluio aí, estão manipulando as suas ordens, estão comendo o seu stop, estão alterando o livro, né? Então, se você acredita que isso ocorre, aí é uma opinião minha, né? Se eu acreditasse que isso ocorre, né? Eu nem operaria no mercado financeiro, porque seria exatamente o equivalente a jogar num cassino onde eu sei que o cassino está com uma bolinha mais pesada, está roubando com a roleta, tem um mecanismo lá manipulando a roleta. Então, na minha opinião é, se você de fato acredita nisso, você, na minha opinião, não deveria estar nem operando no mercado, né? Mas vamos dizer que a gente acredita, a gente confia, tudo beleza, é justo, né? Aleatório aí que o problema começa a ficar mais, um buraco mais embaixo, né? Existe até discussões aí filosóficas aí sobre aleatoriedade no universo, aqui é um argumento de que não existe aleatoriedade nenhuma, tá? Causa e efeito, enfim, não vou entrar nesse buraco, porque, na minha opinião, no mercado financeiro a gente não precisa nem ir tão a fundo para determinar que a gente tem problemas, porque a gente pode começar do ponto de partida, né? Fazendo novamente aquela correlação com o jogo de azar, onde as condições são pré-definidas e se mantêm as mesmas a cada rodada, né? No mercado financeiro isso não ocorre, por quê? A gente pode começar pelo ponto de partida de que os investidores não são os mesmos todos os dias, né? Cada um tem uma forma de interpretar e jogar esse jogo, né? Um usa análise técnica, usa outra fluxo, um é fundamentalista, um pode estar de bom humor, um de mau humor, com dor de barriga, tudo isso vai afetar como o operador joga o jogo, né? Sem nem mencionar, aí sim, os fatores externos, né? Então, na minha opinião, por exemplo, não teve nenhuma aleatoriedade quando, e eu acho que todo mundo aqui experienciou isso, quando os mercados derreteram com os primeiros casos anunciados de Covid, né? Então, isso foi uma reação muito direta e real do mercado a um evento externo, né? Então, aquela premissa básica do Martingale onde a gente diz que o jogo é justo e aleatório, portanto, as condições são as mesmas a cada rodada e as probabilidades de ganho e perda são as mesmas a cada rodada, a gente não consegue transpor isso para o mercado financeiro, tá? No caso de Martingale, por que isso é verdade? A gente poderia estabelecer, através de probabilidade, um capital aí seguro para você conseguir, dentro de um número de probabilidades, um para, se não me engano, a roleta é algo, um para 36, um para 37, algo nesse sentido. Você poderia estabelecer um capital, dependendo de como você aposta, claro, né? E joga ali, né? Você consegue estabelecer um capital de quantas rodadas você tem em nível seguro para atingir o objetivo principal, que é essa vitória subsequente, compensar as perdas anteriores e gerar o lucro, né? No mercado, porque a gente não consegue estabelecer essa premissa, né? A gente não consegue garantir que as probabilidades de ganho e perda serão as mesmas a cada rodada, a cada operação, isso aqui vai tender ao infinito, tá? A probabilidade de quantas vezes você vai precisar para reverter essa perda e gerar esse lucro vai tender ao infinito, né? E, além disso, o segundo problema maior, que foi o que eu mencionei, é que você percebe que a relação entre uma operação e a próxima é bem brutal, né? A gente partiu de R$100 de risco e ganho na primeira operação para, na quinta, está em R$3.100,00, onde a gente está determinando que a probabilidade vai tender ao infinito para a gente conseguir reverter, né? Então, na prática, o que acaba ocorrendo é justamente o inverso do objetivo principal do Martingale, né? E, literalmente, o que acaba ocorrendo é que uma perda subsequente acaba compensando todos os seus ganhos anteriores e ainda gera um prejuízo, né? Porque a relação de risco é brutal. Primeiro, não pela relação risco-ganho, mas pelo fato de que a gente não tem um capital infinito, né? Porque, como a gente conversou, a probabilidade vai tender ao infinito de operações. Então, para isso ser verdade, para isso funcionar, o nosso capital também teria que tender ao infinito, né? E, como não é, na prática não é, o que acaba ocorrendo é isso. A probabilidade de a gente perder acaba se tornando maior e, quando perde, é uma perda brutal, né? Que elimina, muitas vezes, qualquer outro ganho que você teve, tá? Então, por isso que, na minha opinião, Martingale não é uma metodologia viável, principalmente no longo prazo, tá? E não é uma metodologia, na minha opinião, de preço médio, tá? Porque preço médio, para mim, é uma técnica de reposição de ordens, né? A utilização de preço médio, no caso, né? Por exemplo, como é o gradiente linear, como a gente viu, é uma técnica de reposição de ordens que estabelece um ganho e uma perda fixa baseada numa operação e você, acreditando nessa operação, faz reposições de ordem para, através de preço médio, te ajudar, né? A potencializar o seu ganho e reduzir suas perdas, como a gente viu no vídeo anterior. No preço médio, a partir do momento que você tem a primeira perda, o seu setup original, basicamente, vai para o ralo. Porque agora, a partir de agora, é sobrevivência. É simplesmente fazer essa dobragem de posição para estabelecer essa vitória subsequente, né? E assim por diante, como a gente viu. Porém, o modelo em si já foi para o ralo. Então, a partir desse momento, literalmente, se transforma numa metodologia de aposta, né? Onde você está apostando na esperança de que essa reversão vai ocorrer. Porém, como a gente viu, a probabilidade disso ocorrer vai tender ao infinito. Então, a chance de você perder e perder de forma brutal é bem alta. Legal? Então, ressalvas feitas, né? Queria deixar isso muito claro. Espero que não irrite ninguém, tá? Mas é a minha opinião. Mas, de qualquer forma, eu prometi. Então, vou mostrar o código que eu desenvolvi, que é simples, tá? Mas, de qualquer forma, tenta reproduzir o efeito de martingueiro. E a gente vai ver aí agora com detalhes. E como eu prometi, né? Eu prometi, vou mostrar o código que eu desenvolvi. Vou fazer similar como eu fiz no gradiente linear, tá? Eu vou apresentar o código nesse vídeo. Você vai poder baixar e testar. E depois, eu faço um vídeo só com um replay para a gente ver passo a passo o que está ocorrendo, beleza? Então, a gente começa estabelecendo algumas constantes, né? Uma leve alteração em relação ao que a gente fez anteriormente. Agora, a gente tem uma relação de risco e ganho, que foi o que eu te mostrei naquele exemplo, né? Claro, eu estou usando 20 pontos no exemplo da apresentação, né? Eu estou usando 20 pontos simplesmente porque é para ficar rápido, né? Lembra que para a gente ver um replay ocorrendo aí de forma mais dinâmica. Mas você vai estabelecer como você achar melhor. E a quantidade de dobragens, né? Lembrando, martingueiro, premissa básica é que essa dobragem é infinita. Ela vai até a gente reverter a posição. Claro, a gente não consegue fazer isso aqui no ProfitChart. Então, eu defini uma quantidade de dobragens. E uma quantidade de lotes, tá? Lotes iniciais. Então, seria a partir da primeira abertura de posição, né? Quantos contratos e a partir dali a gente vai dobrando, né? Então, no exemplo que a gente viu lá no PowerPoint, era um contrato ia dobrando. Você pode começar com dois e ir dobrando também, né? Então, fica aí para a configuração. Variáveis que a gente vai ver, obviamente, no decorrer da execução do nosso código. E, de fato, o nosso bloco de código, né? Do nosso bloco de execução. Sempre lembrando, isso aqui tem que estar atrelado a um modelo operacional. Veja que, da mesma forma que eu fiz anteriormente, né? No vídeo de gradiente linear, o nosso sinal é simplesmente um candle específico, tá? Não é um modelo operacional. Eu simplesmente usei um valor específico para determinar como sinal. E, havendo um sinal e eu não estando posicionado, a gente faz uma abertura de posição com uma compra stop. Num valor específico que eu sei que o preço vai pegar, porque me ajuda no replay para ficar mais rápido, né? Mas, sempre lembrando, isso aqui tem que ser atrelado a um modelo operacional que você vai estabelecer, né? Que o seu sistema vai estabelecer. Em seguida, a gente faz a verificação de posições. Aqui não mudou nada em relação ao vídeo do gradiente linear, ao código do gradiente linear. A gente estabelece se há a primeira compra. A gente faz isso verificando se a nossa posição de compra, o nosso buy position, aumentou em relação ao período anterior. Então, por isso a gente diz, se no período atual ela é maior que zero e no anterior ela era zero, foi porque a gente abriu a nossa primeira posição. Então, no caso, a nossa primeira compra. Se você quiser ver mais detalhes disso, passo a passo, não viu os vídeos anteriores, né? Recomendo assistir. E aí eu tenho uma variável aqui que vai determinar se está havendo uma nova compra, né? E, de fato, a gente tem, então, uma vez... Então, vamos centralizar aqui. Uma vez que a gente está posicionado, se há posição, se has position, então a gente vai fazer, de fato, o bloco que a gente precisa para o martingale. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os nossos valores iniciais aqui, né? Portanto, havendo uma primeira compra e não havendo ordens pendentes, né? Ou seja, as ordens de stop e alvo que a gente precisa ter de oco, né? O que eu vou fazer é determinar o meu preço inicial martingale, que é o próprio preço que eu abri minha posição, e minha posição inicial de martingale, que é, obviamente, a posição de lotes que eu quero... que eu abri, né? A minha posição. E vou determinar um alvo stop, tá? Que importante, esse alvo stop não são necessariamente alvos stops ali, né? Do que a gente conversou do martingale. Eles são um alvo stop final, porque o nosso código como um todo vai precisar de uma ordem oco de alvo stop para a gente poder executar o robô, tá? Então, o que eu fiz aqui foi determinar um valor através desse risco e ganho que é maior do que a quantidade de dobragens que eu preciso ou que eu estabeleci. Você poderia colocar um número bem alto aqui, né? 100, sei lá, 100, só para ficar fora até do gráfico, né? Eu já coloquei não tão alto para aparecer também no nosso replay, né? Para a gente ver esses valores, tá? Mas a ideia é de que esses valores de alvo stop não deveriam ser acionados dentro do modelo puro de martingale, né? A ideia é sempre ir revertendo as posições até a gente gerar a recuperação das perdas, né? E o lucro inicial. E aí a gente tem que enviar essa ordem oco, né? No valor de alvo e no valor de stop. Então, para isso, a gente envia uma ordem limite e uma ordem stop, né? Com o tamanho de posição daquele momento porque a gente sabe que esse tamanho de posição vai se aumentar no decorrer conforme a gente for sendo acionado, né? Então, a nossa ordem vai sendo atualizada. E, havendo uma nova compra, né? O que a gente vai fazer é atualizar esses valores de martingueiro. Então, o preço médio passa a ser agora o preço médio anterior o preço martingueiro, perdão o preço MG, né? Passa a ser o preço anterior menos o risco porque a gente está trabalhando com uma relação de compra, né? Então, é quase como o nosso stop imaginário, né? Que gera o gatilho para a nova operação, né? Vai descendo e a gente vai ver isso ocorrendo na prática e a nossa posição também vai dobrando, né? A posição anterior vezes 2 para justamente a gente dobrar a nossa operação, legal? E aí, a gente faz um teste aqui para dizer que a gente ainda não atingiu o limite máximo, né? De dobragens que a gente estipulou. Só que para isso, a gente tem que usar a potência porque como a gente vai dobrando a cada vez, né? A gente tira a potência da quantidade de lots, né? Que a gente estabeleceu lá no começo, né? Elevado a quantidade de dobragens que a gente estabeleceu, né? Para, então, se a nossa posição atual for menor que esse valor, é porque a gente ainda não atingiu, não extrapolou o valor máximo de dobragens, né? E se esse for o caso, a gente faz o envio da nossa ordem limite para comprar mais, né? No preço MG, que foi calculado aqui novamente, né? Quando há uma nova compra. E a nova posição, que também foi calculada aqui, né? Lembrando que, idealmente, o Martingale não deveria ser limitado pela quantidade de dobragens, né? Ele tem que ser infinito, mas, claro, que a gente sabe que isso na prática também não é viável, né? Então, de qualquer forma, a gente estabelece um limite aqui e reatualiza a nossa variável de contagem das nossas posições para lá no começo estabelecer, né? Um gatilho aqui, através do nova compra, se houve, de fato, uma nova compra ocorrendo. Legal? Então, esse é basicamente o código, muito simples. Está lá já no nosso repositório. No próximo vídeo, a gente vai ver isso junto, rodando com o replay, para ver como é que ele funciona. Legal? Então, isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí